Salve, pessoal! Amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais um TBT Inédito, onde a gente fuça no baú da memória e da história fatos marcantes em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, deixe o seu like, compartilhe, curta, ative as notificações do canal, não deixe de se inscrever no Amig por Hora com o Rodrigo Matar e no Clube de Membros a partir de R$ 2,99. Planos baratíssimos aqui para você ajudar. Infelizmente não é todo mundo que está inscrito no canal que ajuda, mas vale ajudar para a gente tornar esse conteúdo ainda mais relevante. E principalmente compre até sexta-feira com desconto no site da Gula Vereditora, tem o link aqui na descrição desse vídeo, o livro Leman e Suas Histórias, livro inédito de minha autoria, o terceiro depois de Saudosas Pequenas e Quase Heróis. Combinado, pessoal? E ó, véspera do Dia dos Namorados acaba a pré-venda. Então é mais um bom motivo para você dar de presente para a sua namorada que gosta de automobilismo ou para o seu namorado que gosta de automobilismo, né? Tá certo, pessoal? Bom, agora a gente vai falar realmente do que interessa, que é o TBT dessa quinta-feira. Imagine um campeonato que tinha equilíbrio até chegar o dia 21 de maio de 78 e era liderado pela Tihel. Não, não estamos no tempo do Jack Stewart. Mas estávamos no início do campeonato mundial de 78, liderado por Patrick Depayet, com Carlos Reutemann na segunda posição na tabela de pontos, Mário Andretti em terceiro, Nick Lauda em quarto lugar e Rony Peterson em quinto. Com todos esses cinco primeiros separados por nove pontos, que era a diferença máxima ao ferida, né? Era o máximo de pontos ao ferido a quem vencia uma corrida de Fórmula 1. Pois muito bem, o campeonato já tinha tido corridas na Argentina, no Brasil, na África do Sul, em Long Beach e em Mônaco. Cinco etapas de um total de 16, previstas para o campeonato de 78. Aí chega um carro e acaba com toda a brincadeira. Esse carro é a Lotus 79, a nossa personagem do TBT. E por quê? Porque ele se torna o primeiro carro genuinamente de efeito solo na Fórmula 1. E quando digo genuinamente, porque houve experiências anteriores. A primeira com o lendário esporte protótipo, o Chaparral 2J, onde o gênio Jim Hall, com um carro estranhíssimo dotado de motor auxiliar a vácuo e era um motor de snowmobile de trenó motorizado, ele propunha um carro sem alofólio, mas que grudava no chão com a canalização do ar passando por debaixo e minissaias de Lexan. Foi um conceito absolutamente genial. E só não foi bem aplicado, a ideia não foi bem aplicada, porque o Chaparral 2J tinha sérios problemas de confiabilidade. Mas, no que se propunha, na questão do efeito solo, da aderência mecânica, o Chaparral 2J era o carro mais rápido da série Canaan em 1969. E só não foi eficaz exatamente porque tinha problemas de confiabilidade. Com relação aos experimentos de Colin Chapman, o que se sabia é que o mago britânico, que completaria 95 anos, se vivo fosse, exatamente amanhã, sexta-feira, aliás, como eu, taurino como eu, do dia 19 de maio, feito eu, o Colin Chapman ele rompeu conceitos várias vezes na Fórmula 1, algumas sem nenhum sucesso, como o carro de tração nas quatro rodas, o carro com motor BR-MH16, o carro com quatro pedais, o Lotus 80, o Lotus 88 de dois chassis, quer dizer, fracassos fizeram parte do currículo do gênio prematuramente desaparecido em 83, final de 82, desculpe, 8 de dezembro de 82, não viu o carro com motor turbo pronto para o campeonato 83 e dizem por aí que o Colin Chapman não morreu. Aquela linha de Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu, também dizem que o Colin Chapman não morreu. Bom, isso não veio ao caso agora. Mas o caso é que Colin Chapman acertava, acertou na Lotus 25, propondo um carro onde o piloto guiasse, deitado praticamente. E Jim Clark soube tirar partida daquilo, fez duas temporadas praticamente perfeitas e foi campeão mundial duas vezes em 63 e 65. E só não foi campeão mais vezes porque com a Lotus 49, onde o Chapman, usando uma estrutura monocoque para o seu carro, propunha uma questão de alta importância na parte traseira com o motor Cosworth ancorando suspensão e transmissão, um conceito que várias equipes passariam a seguir a partir dali, o Colin acerta no milhar, mas o carro no começo é pouco confiável e quando atinge o seu ápice na temporada de 68, o Clark não está vivo para contar a história. O Clark morre logo no começo do ano, em abril. E Grand Hill, o Danny Rumi foi 67 com a Brava, Grand Hill em 68 é campeão mundial com a Lotus. Isto posto, o Colin faz um carro com frente e com unha, não era tão revolucionário, mas foi uma ruptura também da parte de aerodinâmica dos carros de Fórmula 1, que eram os chamados charutinhos, com aquela boca aberta na dianteira, a guisa de refrigeração do motor e tudo mais. E o Colin acerta com a Lotus 72, embora também o carro tivesse diversas situações de falta de confiabilidade e é marcado pela morte do Joaquim Hint, dos treinos do GP da Itália, em Monza. Mas dá o Emerson Fittipal de um título mundial, ao Hint, o título mundial pôs-mortem em 1970 e é um dos carros que mais tempo fica competindo na Fórmula 1. Aí, depois do Lotus de dois pedais, da Lotus 77, que demora a se acertar, mas ganha corridas, a Lotus ficou praticamente dois anos sem ganhar grande prêmio, em 78 o Colin já começa a aplicar nos seus carros de Fórmula 1 as mesmas ideias do Chaparral. Tanto que o Lotus 78, guiado por Mário Andretti e Gunnar Nilsson, ele já é dotado de saias que parecem umas escovas de tungstênio. Ele usa um material bem resistente ao tungstênio para tentar canalizar melhor o fluxo de ar debaixo do carro e, assim, grudar o carro no solo e proporcionar um downforce, o arrasto que nenhum carro de Fórmula 1 tinha naquela época. O Lotus 78, ele não era propriamente um carro tão eficiente em termos de aerodinâmica, porque ele não dá. A Mário Andretti e a Gunnar Nilsson, o título mundial, o carro campeão de 77, é a Ferrari 312 e T2 com o Nick Lauda. Mas em 78, Chapman e seu colégio de técnicos, com o Geoff Aldridge, Peter Wright, Tony Rudd, estes dois últimos egressos da BRM, mais Martin Ogilvie e alguns outros engenheiros, entre eles o Ralph Bellamy, que depois sairia para fazer o futebol de F6A, o chamado Concorde, que foi a cruz da equipe brasileira, eles liderados por Colley em Cateringham Hall, que era a sede da Lotus em Norfolk, concebem e constroem aquele carro que vai romper os conceitos da Fórmula 1, que é o Lotus 79, a estrela desse nosso TBT. E esse carro aplica todos os princípios de Bernoulli, só que com o perfil de asa de avião invertida, grudando o carro no solo. A aderência se dava pela canalização do fluxo de ar por debaixo do chassi, pelo fundo do carro, o ar, ele não passava pelas laterais, ele só saía, ia para a área traseira, colando o carro, fora a asa traseira, fora os enormes pneus traseiros que o carro possuía e agudia, foi fazendo esses pneus cada vez mais largos nos carros dos anos 1970, porque a aderência não era propriamente por potência, ela era aderência de aerodinâmica, não era uma aderência mecânica, como hoje você tem motores muito potentes na Fórmula 1, carros com efeito solo, mas pneus menores. Hoje a transferência de potência é muito mais, a transferência, a eficiência é muito mais aerodinâmica e mecânica do que era há 45 anos atrás, onde a aderência era apenas mais, pela questão do trabalho de aerodinâmica, e esse carro, excetuando a suspensão dianteira, ele é praticamente todo carenado, inclusive atrás das rodas traseiras, tinha um spoiler, ele era todo trabalhado e todo diferente de qualquer Fórmula 1 que havia naquela época. E o carro é apresentado em março para o BRDC International Trophy, a Lotus desiste de andar com o carro diante da possibilidade de chuva e adia o lançamento para depois do GP de Mônaco, obviamente que Mônaco nunca é o lugar mais indicado para se apresentar um carro de corrida, e a Lotus o faz em Zolder, no GP da Bélgica de 78, uma pista exigente com relação a freio, mas seria o primeiro teste dinâmico desse carro. E comparando o Lotus 79 ao Lotus 78, aspas de Mário Andretti, dirigir este carro, ele se referindo a Lotus 79, faz com que o carro anterior à Lotus 78 seja um ônibus de dois andares. Preciso dizer mais alguma coisa? Que com aquele carro com a Lotus 78, a Lotus 79, perdão, o Mário Andretti se sentiria totalmente à vontade para fazer o que quisesse. E só foi entregue um carro para o Mário, o Rony Peterson que era, segundão na Lotus, mas tinha também uma vitória no campeonato em Carlame, o Andretti vencera o GP da Argentina em Buenos Aires, a Lotus tinha duas vitórias no campeonato, contra duas da Ferrari, ambas com Carlos Rotman, se não me engano, e a vitória de Patrick Depaia no GP de Mônaco, que fazia do piloto francês da Tiro o líder do campeonato antes da prova da Bélgica. Então todas essas situações deixavam com que o Rony Peterson ficasse, de uma certa forma, desconfortável e com desvantagem em relação ao Mário Andretti para aquela corrida. E o Andretti faz a pole position, mas assim, de uma forma incrivelmente dominante. E na corrida é um passeio do Mário Andretti, mas um passeio. E o piloto que mais ameaça o domínio do Mário Andretti é o Gili Villereva, com toda a velocidade que a gente sabe que o Villeneuve era capaz de imprimir na Ferrari 312 T3, que já era o carro da equipe naquele ano de 78. E o Villeneuve, que fica na perseguição ao Mário nunca cinco, seis segundos a mais em relação ao piloto estadunidense, tem um pneu furado. E no que tem um pneu furado, perde praticamente contato com o líder da corrida e o Mário dominando, e todo mundo rodando, todo mundo batendo, e o Mário empave do Colosso, líder à prova. Até o Rony Peterson tem problema com o pneu. E precisa trocar, mas o Lotto em 79, não. O carro segue imparável na pista belga de Zouro. Imparável. O Villeneuve recupera para terminar em quarto. O Peterson recupera, termina em segundo, desconta a diferença, porque o Andretti no final, se dá por satisfeito, tira o pé. Vence com 10 segundos de vantagem, sobre o Peterson, com o Roitman em terceiro, Villeneuve em quarto, Lafitte em quinto, e o Lafitte brigava, perdão, com o Roitman pelo pódio. Os dois colidiram na última volta, e Didier Pirroni, que largou da última fila, chegou em sexto com a Tyrion. Patrick Depayé abandonou a corrida, vocês viram nas imagens, um carro Tyrion 008 parando dela exatamente do então líder do campeonato, que perderia a liderança do Mundial nessa prova, e é a partir daí que Mário Andretti passa a liderar o campeonato, e vence a temporada de 78 com larga antecipação, para os padrões da Fórmula 1 da época, o Mário venceu a temporada de 78, do fatídico GP da Itália, com fogo, acidente grave, e a posterior morte à noite, no dia 10 de setembro de 78, do sueco voador Rony Pettersson. A Lottes conquistou quatro dobradinhas naquela temporada, três em que os dois estavam com a Lottes 79, e nunca nessas dobradinhas foi Pettersson em primeiro, Andretti em segundo, era sempre o contrário, Andretti em primeiro, Pettersson em segundo, e aquela, teoricamente, teria sido a última corrida do Rony com a Lottes 78, e sabemos que não foi bem assim. Depois que o Mário acaba campeão mundial de Fórmula 1 em 1978, todo mundo copia o conceito de ground effect, de carros asa, de carros com efeito solo, que Cole Chapa introduziu na Fórmula 1. E a primeira equipe que fracassa nesse conceito é a Lottes, porque ela tenta revolucionar com a Lottes 80 e não consegue. Outras equipes também fracassaram. A Copessuca Fittipaldi fracassou, a Eros fracassou. Nossa, o que? O que não faltou foi carro que fracassou na Fórmula 1, na tentativa de copiar o efeito solo. A Ligia começa bem em 79 e perde para a Ferrari. A Williams vem com um carro forte e se mantém no topo até 1980. Gordon Murray faz um belo carro para o campeonato de 80. E aí começa toda uma revolução, e os carros com efeito solo são proibidos em 81, voltam em 82, mas diante de tantas tragédias que viriam, com as mortes de Gilles Villeneuve e Ricardo Paletti, e o acidente grave de DJ Pirroni em Hockenheim, em 1982, o efeito solo acaba sendo banido da Fórmula 1 por praticamente 40 anos. Voltou na última temporada e nós estamos vendo o que está acontecendo. Mas é isso, gente. Em 21 de maio de 78, a 45 anos, Collie Chapman revolucionava a Fórmula 1. Estreava ali, no GP da Bélgica em Zolder, o legítimo carro asa, o lendário Lotus 78, desculpem, o lendário Lotus 79, que levou em 78, Mário Andretti a ser campeão mundial de Fórmula 1, e Rony Peterson, vice-campeão mundial pós-mortem, e a Lotus conquistava, naquele ano, o seu sétimo e último campeonato mundial de construtores. Depois daquilo, a Lotus nunca mais seria aquela pujante e enorme equipe que foi quando Collie tinha 50 anos, estava no auge da criatividade, e o gênio das pranchetas morreria de forma misteriosa em 8 de dezembro de 1982. Espero de coração que vocês tenham gostado desse TBT, porque a gente tem feito todo esse conteúdo para você que gosta de velocidade. Lembro mais uma vez, compre o livro alemã e suas histórias, adquira no site da Gulliver Editora por preço promocional até esta sexta-feira. E não deixe de se inscrever no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo e venha, venha fazer parte dessa história, ajude no clube de membros e também ajude a tornar o conteúdo do A Mil Por Hora cada vez mais relevante. Já temos vídeos com mais de 20 mil visualizações, é o que a gente quer. É continuar tendo visibilidade para que o YouTube consiga entender que a gente traz sempre um conteúdo de extrema relevância para você que curte velocidade, para você que curte automobilismo. Está certo, gente? Nesta sexta-feira, a gente chega com mais um episódio da série Minis com História. Tchau, boa quinta para todos. Inscreva-se para todos.